Essa é uma foto que mostra um dia comum no ano de 1907, porém essa foto tem uma história muito sombria por detrás. O homem em destaque do lado esquerdo da foto não sabia, mas ele estava prestes a ser assassinado. Poucos segundos depois que a foto foi tirada, o homem que está de costas do lado direito da foto vai sacar um revólver e disparar contra ele o matando ali mesmo. Segundo testemunhas, o motivo foi porque mais cedo esse homem acabou esbarrando nele e não se desculpou. A agência nacional de detetives Pinkerton investigou o caso mas o suspeito nunca foi identificado, porém, algumas pessoas acreditam que esse homem é o mesmo de uma outra foto aonde vemos um fora da lei fugindo do local do crime após executar um homem. O motivo de acreditarem que os dois homens são a mesma pessoa é por conta de suas roupas que são idênticas, mas é difícil ter certeza já que o homem está de costas nessa foto. E aí Obrigado.